Dois novos radares instalados em rodovias de Minas Gerais, sob a responsabilidade do DER, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, começaram a funcionar hoje. Os aparelhos estão no quilômetro 5 da MG 270, em Entre Rios de Minas, na região central, e na MG 329, rodovia que liga Caratinga a Bom Jesus do Galho. O trecho é muito utilizado no deslocamento para Belo Horizonte e recebe grande volume de veículos todos os dias. O controle eletrônico de velocidade tem como principal objetivo garantir a segurança dos usuários que trafegam por essas duas rodovias que a gente citou.